Música Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas da comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Música O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, lembrou que a missão da Interfet foi importante, alcançado na altura de sucesso. Luolo falava durante a cerimônia dos 20 anos da chegada da Interfet, que se realizou em Dili, onde teve lugar várias atividades. Música Timor-Leste comemorou na passada sexta-feira os 20 anos da chegada da Interfet ao país. A cerimônia solene começou no Palácio do Governo, que contou com a participação de convidados especiais, entre outros, o ex-comandante Peter Gosgrove e os ex-militares da Interfet. No seu discurso, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, salientou a importância da presença da Interfet, recordando o sucesso alcançado por esta missão em Timor-Leste. Segundo Luolo, o êxito deveu ser ao fato de ter estabelecido o clima de segurança no país. O chefe do Estado agradeceu na ocasião a liderança e o contributo da Austrália e da Nova Zelândia nesta missão internacional. O anúncio do resultado da consulta popular gerou um clima de tensões, que acabou por culminar numa vaga de violência e terror perpetrado por milícias pró-indoneses com a conivência de alimentos da TN. O mundo assistiu, em choque, à destruição das infraestruturas do país. Casas foram incendiadas em todos os municípios e rapidamente foi semeado um clima de terror e de medo por todo o território. A política de terra queimada resultou na destruição de perto de dois terços do território, incluindo uma boa parte do nosso patrimônio cultural e nossa memória institucional. Segundo o relatório da Comissão de Amizade, Verdade e Reconciliação, entre 1.400 e 1.500 pessoas foram assassinadas ou desapareceram ao longo do ano de 1999 e uma massa proporcional de cerca de 250 mil temorenses refugiou-se em campos situados em Timor Ocidental. A situação de destruição e de terror vivida em Timor-Leste despertou protestos em vários lugares do mundo. Em nome do Estado de Timor-Leste, devo aqui ressaltar o impacto que resultou do cordão humano civil que formou o entorno da questão de Timor-Leste em vários países. Milhares de pessoas saíram para as ruas manifestando seu repúdio à violência e exigiram para os seus respectivos governos ações que contribuíssem para a restauração da paz e estabilidade em Timor-Leste. Tendo também em conta a exigência deste cordão humano, teimoso e persistente, os países membros das Nações Unidas, recorrendo ao capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, aprovaram a Resolução 1264 em 15 de setembro de 1999 quanto à formação de uma força multinacional que deveria envolver os seguintes países Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América, Reino Unido, Tailândia, Brasil, Canadá, Fiji, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Jordânia, Quênia, Malásia, Noruega, Paquistão, Filipinas, Portugal, Singapura e Coreia do Sul. Já o ex-comandante da Interfet, Peter Gosgrove, agradeceu aos países que fizeram parte da missão da Interfet. Recordou ainda que o termo Interfet não diz respeito aos 22 países que integram esta missão, mas antes incide sobre Timor-Leste. Cerca de 11 mil pessoas estiveram envolvidas na missão da Interfet em Timor-Leste. Queria dizer ao povo timorense que, naquela altura, assistimos ao seu sofrimento, mas vimos também a sua coragem. Vimos muita destruição, mas também a determinação para construir de novo e ultrapassar todos os desafios. Vimos ajudar-vos. No entanto, vocês foram uma fonte de inspiração para nós. Vimos cá para efetuar o trabalho militar. Sentimos muita diferença porque fomos recebidos com amor e confiança. Por isso, sentimos-nos satisfeitos por voltarmos ao Timor-Leste e marcar presença nesta cerimônia. Queremos expressar o nosso carinho e agradecer a forma como fomos tratados há 20 anos. Após a cerimônia solene, teve lugar uma marcha em nome da paz que arrancou no Palácio do Governo e terminou em frente ao Centro de Convenções de Dili. A iniciativa contou com a participação de uma banda de música das FFDTL. Fez parte ainda das comemorações Um Almoço, onde participaram vários convidados ilustres, como o primeiro-ministro, Taur Matanrula, e o ex-presidente da República, José Ramozorta. Por fim, na tarde de sexta-feira, realizou-se uma partida de futebol amigável entre os ex-militares da Interfet e os guerrilheiros da Falintir. O jogo teve a duração de 20 minutos, tendo ficado empatado a uma bola. Após o jogo, o ex-cefe de Estado-Maior das Falintir, Xanana Guzmão, ofereceu simbolicamente a Peter Gosgrove, tais e outros símbolos tradicionais de Timor-Leste, pela sua presença na comemoração dos 20 anos da chegada da Interfet. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal elusiou o contributo de Angola para a paz na região da África Central. Augusto Silva salientou que a relação entre a União Africana e a União Europeia é uma prioridade. Assumiremos a presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021 e na grande aliança que se está forjando entre a União Europeia e a União Africana, evidentemente que a cultura de paz é uma dimensão essencial. E o contributo de Angola para a paz, a estabilidade e a segurança em toda esta grande região da África Central é evidente, como as recentes iniciativas bem-sucedidas do presidente João Lourenço também têm mostrado. A promoção da relação entre a União Europeia e a União Africana é uma das nossas prioridades principais para a presidência. É muito importante ter em atenção que a África concluiu o grande acordo de livre comércio à escala continental. É um feito notável que evidentemente se inspirou também bastante no mercado único construído pela União Europeia. E como o presidente João Lourenço disse, não é possível concretizar este acordo senão em ambiente de paz. O ministro da Defesa de Portugal adiantou que a presença dos militares portugueses deverá manter-se por mais alguns anos na República Centro-Africana. A presença dos militares visa apoiar o processo de estabilização e consolidação das forças armadas daquele país. O ministro da Defesa de Portugal, João Cravinho, referiu que a permanência de cerca de 200 militares portugueses na República Centro-Africana deve servir para lançar as bases para uma cooperação mais duradoura. O governante afirmou ainda que, no âmbito do acordo de cooperação, Portugal vai fornecer equipamentos às forças armadas da RCA. Está atualmente a ser feita uma identificação das necessidades. Segundo o ministro, as Forças Armadas da República Centro-Africana vão precisar de equipamento. Portugal manifestou ainda abertura para prestar esse apoio. O acordo de cooperação prevê também um aprofundamento na área da formação, nomeadamente ao nível das tropas especiais. O ministro referiu que os dois países têm, vindo a falar na possibilidade de Portugal, vir a formar as tropas especiais na RCA. A minha expectativa é que teremos ainda a presença portuguesa na República Centro-Africana durante mais alguns anos e acredito que essa presença fará a diferença para que a República Centro-Africana possa corresponder plenamente às suas próprias necessidades com forças armadas sólidas, bem formadas, capazes de garantir a soberania do país. Quanto ao fornecimento de equipamento, naturalmente que as Forças Armadas Centro-Africanas vão precisar de equipamento e manifestei a abertura do nosso lado quanto a isso, embora ainda haja um trabalho em curso de identificação das necessidades e em breve a senhora ministra deu-me indicação de que em breve poderiam ter consolidado essa lista de necessidades e nós temos abertura para apoiar nesse quadro. Portugal, que está presente no país desde o início de 2017, faz parte de uma força internacional coordenada pelas Nações Unidas. A sua permanência neste país africano visa procurar estabilizar um país em conflito desde 2013. Recorda-se que o governo apenas controla um quinto do território e várias milícias dominam o resto do território. Portugal tem cerca de 200 militares na RCA, estando a maior parte integrado nesta missão das Nações Unidas. Os restantes estão numa missão de formação da União Europeia. O ministro do Ambiente de Portugal, João Fernandes, sublinhou que é fundamental transformar as preocupações relativas aos objetivos de desenvolvimento sustentável em negócio. As preocupações ambientais estão na ordem do dia. Na apresentação do encontro Planeteers, em Lisboa, o ministro do Ambiente e da Transição Energética disse que é fundamental transformar as preocupações subjacentes aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E falou das metas de Portugal. Nós temos que evoluir para uma sociedade que seja neutra em carbono. Portugal assumiu o compromisso de, em 2050, ser neutro em carbono. No que diz respeito aos objetivos associados à agropecuária, há também objetivos exigentes, sendo que até estão muito longe de ser os mais exigentes. É fácil perceber porquê. Porque, por exemplo, em setores como o setor eletroprodutor e o setor da multidade, é muito mais simples, muito mais evidente a introdução de tecnologia. E aí as metas de redução de emissões são mesmo de 100%. Nós temos que chegar a 2050, com toda a eletricidade a ser produzida a partir de fontes renováveis, com uma meta já muito ambiciosa para 2030, que é de 80%, e com toda a mobilidade urbana em 2050 a ser 100% elétrica, e já também com uma meta ambiciosa de um terço para 2030. Matos Fernandes frisou que as preocupações ambientais têm mesmo que deixar de ser uma preocupação de domingo à tarde e sublinhou a necessidade de cumprimento dos objetivos. Tantos nomes do Star System que querem dar a cara. E, obviamente, também o governo, as autarquias e todas as entidades públicas se possam consorciar com o objetivo de criar estruturas para que os ODS não sejam, de facto, um pisco que alguém vai pôr em 2030 a dizer que fizemos, temos de fazer melhor do que isso, e para isso tem que haver uma estrutura. E, por isso, a palavra não foi minha, aproveitei a de um orador anterior, mas pareceu muito feliz a ideia de, de facto, desenhar estruturas, que podem ser estruturas comerciais, para que esses objetivos concretizem-se. O responsável da Planeteers, que decorrerá em Lisboa entre 23 e 25 de abril do próximo ano, assumiu a pretensão que a iniciativa de informação chegue a um universo de pessoas extensos e que não conheça fronteira. Ou seja, chegar a mais de 10 mil pessoas que estamos a prever para este evento em que vão estar informados, vão conhecer que produtos já podem usar no seu dia a dia para mudar o seu padrão de vida. E, mais do que tudo, queremos histórias de startups, empreendedores e projetos que nos digam, encontramos o investidor certo, encontramos os clientes certos, vamos conseguir crescer e ter mais impacto na sociedade e no mercado. Num relatório feito por cientistas independentes para a ONU, sobre desenvolvimento sustentável para 2019, Portugal encontra-se entre os 30 países mais sustentáveis do mundo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse que Portugal sabe o que deve a Angola. Augusto Silva comparou o momento de crise que vive o país africano com o que se viveu anteriormente em Portugal. Augusto Silva, que falava em Luanda antes de um encontro com o seu homólogo angolano, disse que uma das qualidades essenciais da política externa é a memória. O ministro português lembrou que muitas das empresas que perderam mercado em Portugal devido à crise econômica, encontraram em Angola alternativas. O mesmo aconteceu com muitos portugueses que perderam o emprego. A minha expectativa é que na próxima Cimeira da Cplp, que se realizará, aliás, em Angola, porque será a Cimeira, em 2020, que marcará a passagem da presidência cavo-verdiana para a presidência angolana, os chefes de Estado e de Governo possam apreciar e desejavelmente aprovar por consenso um regime, o regime de mobilidade e livre circulação da Cplp. Uma das qualidades essenciais que uma política externa tem que ter é a memória. E, portanto, comecemos por aplicá-la. Evidentemente que nós conhecemos as dificuldades económicas e sociais porque passa presentemente a República de Angola. E, quando olhamos para essas dificuldades, a primeira coisa que fazemos é não nos esquecermos, primeiro, da nossa própria crise, que foi, aliás, muito mais profunda do que aquela que Angola viveu ou está a viver, durante o período chamado de resgate, o programa de ajustamento em Portugal, entre 2011 e 2015, Portugal teve que tomar medidas com um impacto brutal nas condições de vida das pessoas e também não nos esquecemos, segundo o facto muito importante, do apoio que foi para nós Angola nesse período. Muitas das empresas portuguesas que viram os seus mercados caírem brutalmente por causa da recessão em Portugal, encontraram em Angola os mercados alternativos que lhes faltavam. Dezenas de milhares de trabalhadores portugueses que perderam o emprego em Portugal, encontraram em Angola. Portanto, essas duas, digamos, memórias são muito importantes. Saber o que é que nós devemos a Angola e podermos dizer a Angola, olhem para nós, nós passamos por dificuldades ainda maiores e superámos-las. Augusto Silva disse ainda que o alinhamento com Angola é quase total em questões políticos diplomáticas. Concertaremos posições, trocaremos opiniões sobre a participação de Portugal e de Angola na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, que começará no seu segmento de alto nível na próxima segunda-feira. Essa Assembleia Geral é também a ocasião para a reunião ao nível das delegações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, além de outras reuniões. E, portanto, a concertação de posições entre Portugal e Angola é sempre muito útil para informar a nossa própria participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, na Cimeira do Clima, na Cimeira sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e noutros eventos que se fazem à margem da Assembleia Geral. A concertação politico-diplomática é um dos eixos fundamentais da Cplp e, no que se respeita especificamente a Portugal e Angola, o que se tem verificado é um alinhamento quase total. Estava aqui a tentar ver algum tema em que nós divergíssemos e não consigo de posições entre os dois países. No que se respeita especificamente a Portugal e Angola, o que se tem verificado é um alinhamento quase total. Estava aqui a tentar ver algum tema em que nós divergíssemos e não consigo de posições entre os dois países. Adiantou ainda que irá consertar posições sobre a participação na próxima Assembleia Geral da ONU com o seu homólogo angolano. O príncipe Harry da Grã-Bretanha vai visitar Angola este mês para ver o projeto de remoção de minas terrestres. Nas fotos, Diana usava equipamentos de proteção e caminhava entre placas vermelhas de caveira em 1997. Na mesma viagem de janeiro deste ano a Angola, Diana visitou clínicas onde estavam vítimas de ferimentos em minas terrestres, muitas delas mulheres e crianças. Diana morreu alguns meses antes do Tratado Internacional para proibir as armas ser assinado no final daquele ano. Harry, a sua esposa Meghan e seu bebê Arcee iniciarão a sua viagem de dez dias na cidade do Cabo, na África do Sul. Enquanto Harry irá para o Malawi e Botsuana, a pedido do Ministério das Relações Exteriores. A viagem será a primeira turnê oficial em família do Duque Sucesso. Meghan, 37 anos, ex-atriz norte-americana, deu à luz Arcee seu primeiro filho em maio. Harry, 35 anos, neto da Rainha, é um visitante frequente do Sul da África para trabalhos de conservação e férias. A vice-reitora da Universidade Nova de Portugal disse que a demora no reembolso das verbas para investigação afeta todas as universidades e centros de investigação. Anunciou que o governo recebeu a proposta de simplificação destes processos. As universidades e centros de investigação que têm projetos científicos são financiados pelo Orçamento do Estado e fundos europeus. No entanto, têm de avançar com verbas próprias para arrancar com os projetos. Só mais tarde, serão ressarcidas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Segundo o Jornal de Notícias, várias instituições queixaram-se de atrasos no reembolso de milhões de euros. Esse problema é um problema nacional. Não é só das universidades que referiu, é de todas as universidades e centros de investigação a nível nacional. É um problema muito grande porque a Fundação para a Ciência e Tecnologia financia, mas financia contra reembolso. As universidades têm que primeiro fazer a despesa e depois a Fundação reembolsa. Só que os prazos demoram tempo e não há tesouraria que aguente. De qualquer das maneiras, muitos destes problemas têm a ver com o excesso da carga burocrática que nós temos e o próprio governo. Portanto, há um despacho assinado por três ministros que foi colocado a mim, ao professor António Cunha e ao professor José Mendonça, também do Porto, para redigirmos um documento de simplificação. E a primeira parte desse documento foi esta semana entregue ao governo. Eu penso que agora depende destes três ministros que nos pediram, no fundo, este trabalho. Eu penso que não só os investigadores querem ter normas mais ágeis e querem ter uma simplificação maior, mas o próprio governo também quer porque estes fundos, a grande maioria, vêm de Bruxelas e nós temos que os executar. Portanto, também não fica mal ao país e ao governo ter, receber esses dinheiros e depois não os conseguir executar nos prazos permitidos. Já houve projetos que deixaram de avançar por falta de verbo? Deixar de avançar não avançam, mas são demorados. Portanto, eles não param por completo, mas isso traz muitos prejuízos e os objetivos, em vez de os conseguirmos atingir de uma forma mais rápida, eles são atingidos mais tarde. A Universidade Nova tem atualmente 41 centros de investigação que cobrem todas as áreas. É uma das instituições de ensino superior que recebeu mais bolsas do Conselho Europeu de Investigação. Em 10 anos, recebeu cerca de 20 das quase 100 bolsas atribuídas a investigadores a trabalhar em Portugal. Em Portugal, o Colégio Internacional de Vila Moura tem 650 alunos de 30 nacionalidades pertencentes a todos os continentes ensina mandarim e russo e filosofia a crianças. Quase a completar 35 anos de existência, o Colégio Internacional de Vila Moura destaca-se de outras instituições de educação no país pelo seu modelo educativo diferenciado, adaptado ao caldeirão de nacionalidades que junta os cerca de 650 alunos. Atualmente temos alunos de 27 nacionalidades, contudo a comunidade educativa, incluindo os pais encarrados de educação e todo o staff, são cerca de 40 nacionalidades representadas da Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, África e Oceania. A escola tentou encontrar várias estratégias para que os alunos convivessem todos, independentemente da idade, do currículo, da nacionalidade. A escola leciona o currículo nacional e o de Cambridge a todos os alunos do pré-escolar, ensino básico e ensino secundário, com o francês como língua complementar. Mas desde 2013, que iniciou um projeto multilinguístico que apostou num reforço do alemão e introduziu o ensino do mandarim e do russo. O mundo agora está aberto. e ninguém sabe o que vai fazer a manhã. Não dá para aprender a língua sem saber a cultura. Não é só língua russa, qualquer língua, língua portuguesa, espanhol, inglês. Nós sempre tentamos saber por minores de vida, de cultura, de política, de história. O modelo educativo aposta na aprendizagem precoce de línguas estrangeiras, mas também na investigação, na promoção das artes e do desporto, e sobretudo no desenvolvimento do pensamento crítico. Por esse motivo, a filosofia para crianças e jovens é lecionada desde o jardim de infância. Foi desde sempre entendida como uma área absolutamente essencial na formação de crianças e jovens críticos, comprometidos com o mundo, conhecendo o mundo profundamente, na sua complexidade, na sua diversidade, mantendo contudo a sua cultura, os seus sentimentos e a sua visão do mundo. E daí que tenha sido uma aposta desde o início. A verdade é que é na escola que começa a mudança do mundo e o mundo muda se nós conseguirmos educar para o espírito crítico. É esse o nosso principal objetivo. Porque é um espaço-tempo de liberdade, de colocação de perguntas, de espicaçar e de provocação. E o que se pretende é que os alunos tenham espírito crítico, espírito criativo, que saiam imbuídos de espírito investigativo e que explorem as ideias até onde elas nos deixarem ir. Ter ideias e saber expressá-las e argumentar, ter argumentos válidos e interessantes. E eu acho que é uma das disciplinas mais importantes para o futuro. Tanto como o desenvolvimento do nosso cérebro e dos nossos argumentos e da nossa maneira de pensar. Com um espaço de recreio de mais de 18 mil metros quadrados, no Colégio de Vila Moura funcionam ainda diversos clubes que podem ser frequentados por todos, independentemente da sua origem ou idade, com temáticas tão diversificadas como teatro, robótica, golfe, basquetebol, futebol, ténis, dança, música ou democracia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Silva, classificou o OSE como muito importante à candidatura dos Estados Unidos a observador associado da comunidade lusófona. Mostrou-se também confiante na sua aprovação em breve. A candidatura dos Estados Unidos a observador associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi entregue na quarta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garante que Portugal apoia, sem reticências. Todas as decisões na comunidade dos países de língua portuguesa são tomadas por consenso, mas foi muito importante que os Estados Unidos tivessem apresentado a sua candidatura junto do Secretariado Executivo da Cplp e estou certo que a breve trecho aprovaremos essa candidatura. Portugal não tem nenhuma dúvida em apoiar. O governante realçou a importância da intenção dos Estados Unidos e manifestou confiança no alargamento dos observadores associados da Cplp. Noto que hoje são membros associados da Cplp, países como a França, países como o Reino Unido, organizações internacionais como a Organização Internacional da Educação, a Organização Ibero-Americana da Educação, Ciência e Cultura e dá-se o caso, aliás, muito significativo de a Cplp ter hoje mais membros associados do que membros propriamente tidos. Estamos novos. A posição de Portugal foi transmitida à margem da apresentação da rede de ensino de português no estrangeiro. Nós sabemos que o ensino de português no estrangeiro tem sido um motor de ligação deste país que lhes fica às comunidades portuguesas, nacionais e lusófonas que se encontram um pouco espalhadas pelos cinco continentes. Sabemos que o ensino de português no estrangeiro, e foi aqui bem mostrado, já não é só aquele curso mais ou menos incipiente, mais ou menos robusto no tal clube de português ou na paróquia católica, é muito mais do que isso. Tem tonalidades muito mais diversificadas e, obviamente, trata dos lusodescendentes, de primeira, de segunda, de terceira geração, obviamente que trata de todos aqueles que falam outras línguas, aventura-se no ensino bilingue e, por outro lado, sabemos bem que está em tantos e tantos sistemas educativos. De acordo com o Instituto Camões, a rede de ensino básico e secundário oficial, apoiada pelo Estado, terá, neste ano letivo, 72.244 alunos em 33 países. O ministro da Economia de Portugal disse que as linhas do programa Capitalizar fizeram chegar às empresas 8 mil milhões de euros de crédito. Pedro Vieira sublinhou que o financiamento vai ser um dos maiores desafios do tecido empresarial nos próximos anos. À margem do lançamento do portal do financiamento, o ministro da Economia lembrou que a nova linha de crédito dirigida às empresas familiares tem como objetivo apoiar nos processos de sucessão e ganhar escala. Adiantou ainda que a nova linha está a ser trabalhada para que seja lançada o mais depressa possível. Esta nova linha de crédito terá 100 milhões de euros disponíveis. Nestes quatro anos da legislatura, cerca de 8 mil milhões de euros de crédito às empresas contaram com apoios do sistema de garantia mútua das garantias do Estado. Além disso, quase 3 mil milhões de euros de seguros de crédito à exportação, ao investimento, foram concedidos e os benefícios fiscais ao investimento e à capitalização das empresas cresceram bastante. Foi isso que permitiu que a autonomia financeira das empresas crescesse, está hoje em dia em máximos históricos, próximo dos 39%, e que o endividamento empresarial também se reduzisse. Tudo isto ao mesmo tempo que as empresas fizeram um grande esforço de investimento. Agora, nos próximos anos, a obrigação é de apoiar o investimento empresarial para que as empresas ganhem escala, melhorem a sua produtividade, possam internacionalizar-se. E é nisso que estamos a trabalhar. O Midley dos Sustos e Pontapés figurou entre o repertório que um maestro da banda da Força Aérea portuguesa levou a Cabo Verde para ensaiar com a banda militar local. A iniciativa representou uma experiência nova que agradou a todos. Dizem que a música tem o poder de unir povos e este é um exemplo perfeito disso. Os sons da conhecida banda portuguesa Chutes e Pontapés atravessaram fronteiras e fizeram-se ouvir nos instrumentos da banda militar cabo-verdiana. Com o maestro da banda da Força Aérea portuguesa a marcar o compasso, 47 elementos participaram nos ensaios durante 5 dias. Uma ideia que surgiu pela necessidade de assistir uma troca de experiências. A banda sempre desempenhou as suas funções e com muita dedicação mas surgiu a ideia de que deve ser feita alguma cooperação no sentido de troca de experiências e impressões na medida que podíamos sempre ganhar mais com a experiência dos outros. Foi muito bom um reportório diferente isso acabou por trazer novos desafios então o nosso músico acredito que já ficaram bastante satisfeitos e estão satisfeitos com o novo trabalho que vieram que trouxeram aqui acredito que a partir de agora estamos disponíveis e estamos prontos para cumprir novos desafios e estar sempre pronto para as outras atividades que somos incumbidos. Para o maestro português a afinação esteve no ponto e os militares estiveram à altura do desafio. António Rosado já é o maestro principal da banda da Força Aérea Portuguesa desde 2016. Está mais que afinada o primeiro ensaio o primeiro ensaio não o primeiro momento sempre do dia será a própria afinação e foi extremamente proveitoso porque há coisas que nós fazemos diferentes e há coisas que nós há coisas que eles fazem diferentes e acima de tudo foi bom complementar aqui as duas ideias para nós enfim podemos aprender todos uns com os outros que a música é uma linguagem que nunca se perde e está-se sempre a adquirir algumas experiências e valências porque a vida é mesmo assim além das marchas militares e de algumas músicas cabo-verdianas o reportório também incluiu músicas do Zaba e agora para o futuro tanto portugueses como cabo-verdianos esperam que passem a existir mais iniciativas A escola de Carrazeda de Anciens conta 50 crianças filhas de imigrantes que se fixaram no Conselho Transmontano As famílias foram aliciadas pelos trabalhos agrícolas onde se registra um aumento do número de nacionalidades para suprir a falta de mão de obra local A falta de mão de obra em Carrazeda de Anciens está a multiplicar o número de nacionalidades que se instalam no Conselho Transmontano para trabalhar no setor agrícola A apanha da maçã é o epicentro deste fenómeno que está a atrair imigrantes sobretudo da Bulgária e Cazaquistão mas a Índia é também um país muito representado nas comunidades estrangeiras de Carrazeda tem já até uma empresa de recursos humanos que assegura que todos os trabalhadores estão a viver legalmente em Portugal Agora tem uma quantidade de 70, 80 pessoas Que têm trabalho todo o ano? Sim, trabalhar todo o ano Sim, exatamente E aqui em Carrazeda é a primeira vez que vêm? Este ano é o primeiro ano para Carrazeda O que é que achou da gente daqui? São bem recebidos? Não, muita gente gostava de anos outras tem olha, tudo tem uma personalidade diferente então todas têm coisas diferentes para pensar Mas sentem-se bem? É, para sentar-se bem A contratação de empresas estrangeiras de recursos humanos é uma alternativa incontornável para muitos produtores A desertificação do Nordeste Trás-Montano leva a que não tenham escolha no que diz respeito ao angariar de trabalhadores para serviços sazonais Trás-Montes o interior está desertificado como sabemos e as pessoas que estão cá têm trabalho fixo quase todas e é por isso que é uma coisa sazonal e não há e de muita gente precisamos de muita gente em pouco tempo pronto temos que recorrer então esses trabalhos essas pessoas de fora Mas há quem entenda que a contratação de imigrantes só incentiva os carresidenses a trabalhar noutras paragens Há produtores que temem também a mudança para culturas que requeram menos mão de obra Por exemplo o olival não precisa tanta mão de obra a amenda também não precisa então isso vai se calhar prejudicar um bocado a nossa região a nível de pessoas mas é isso o olival a própria característica do olival que é mais conhecida pelos seus pumares Pois nem mais é conhecida pelo péssico pelas nectarinas pelas cerejas também e isso se calhar vamos começar a pôr isso um bocado de parte e vamos pensar seriamente se calhar em começar a renovar as culturas Parte do problema reside também na falta de incentivos ao trabalho sazonal que atrai cada vez menos portugueses Para a autarquia de Carraseda de Anciens começa a ser urgente uma lei laboral mais flexível nesse sentido Aquilo que temos é uma legislação muito pouco flexível e que trata igual aquilo que é diferente e eu julgo que era importante quem direito e neste caso o governo olhar para esta questão porque isto já é uma questão que não é local isto é uma questão nacional estas comunidades estes trabalhadores transitam de uns lugares para os outros conforme as necessidades de trabalho e portanto acho que era importante ter uma visão diferente e proporcionar de uma forma digna uma adaptação a esta realidade As produções agrícolas do Conselho movimentam mais de 20 milhões de euros ao ano e aliciam cada vez mais mão de obra estrangeira A densidade populacional da região é a principal beneficiada entre as comunidades búlgara, casaque, nepalesa e indiana Há já 50 crianças filhas de imigrantes que têm aulas na escola de Carraseda O ministro do Trabalho Solidariedade e Segurança Social português referiu que o espaço Lisboa Social vai contar com 11 pavilhões e albergar cerca de 50 instituições sociais Deverá estar concluído no próximo ano 7 mil metros quadrados de construção em Marvila 11 pavilhões que devem estar prontos a partir do primeiro trimestre do próximo ano a albergar cerca de 50 instituições sociais que vão beneficiar de condições de trabalho às quais não teriam acesso se se mantivessem dispersas na cidade Por um lado reforçar a qualidade da intervenção social da Misericórdia em Lisboa em tudo o que tem a ver com o incentivo à inovação ao empreendedorismo social mas também ter um espaço muito relevante e muito significativo que vai estar aberto para que as entidades da economia social a partir da própria federação da economia social associações de desenvolvimento local e social que não tenham tido a possibilidade de se instalarem em Lisboa por dificuldades que todos sabemos que existem neste Conselho possam ter aqui desde já um espaço de candidatura à ocupação e também poderem beneficiar dos espaços comuns que serão equipados com todas as necessidades modernas do ponto de vista das comunicações dos espaços de formação dos espaços de anfiteatro O Lisboa Social representa um investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de cerca de 4 milhões de euros nas infraestruturas ao qual acrescem os equipamentos e o interior tendo a autarquia a Lisboeta contribuído com a cedência de uma parte do espaço Esse é um investimento da Misericórdia de Lisboa mas este investimento por ser feito pela Misericórdia não tem as mesmas características do investimento de uma instituição privada que iria fazer recortir esses custos na utilização do espaço para os seus futuros utilizadores Não é essa a missão da Misericórdia Este investimento é um investimento no futuro do setor social que a Misericórdia também de alguma forma faz aqui a ligação entre o setor social e o setor público e a Câmara de Lisboa decidiram lançar As candidaturas abrem até ao início do próximo ano e espera-se que os interiores sejam já finalizados a contar com as necessidades específicas de cada uma das instituições escolhidas nomeadamente o espaço de que precisam O número de instituições acolhidas só será certo portanto depois de estar fechado o planeamento Em Portugal os viticultores de Carrazeda de Anciens andavam à deriva para entregar as uvas até que um jovem engenheiro decidiu criar uma adega que se destaca no Douro pela tecnologia de ponta Os viticultores de Carrazeda de Anciens andavam quase à deriva para escoar a produção de uva até que um jovem engenheiro decidiu criar uma adega que se destaca no Douro pela tecnologia de ponta José Rogério Centos começou nas Vindimas juntou dinheiro para tirar o curso de Engenharia Agrícola hoje recebe o excedente de uvas de 600 produtores de Carrazeda e arredores e produz as próprias marcas de vinho Sempre tive a noção de que esta região tinha muitas lacunas em termos de escoamento de matéria-prima e eu comecei numa adega muito pequena tinha 300 metros quadrados para fazer o teste se de facto o negócio dava ou não o que é certo é que cheguei à conclusão que havia necessidade de ampliar o meu centro de vinificação porque de facto as pessoas desta região tinham muita dificuldade em escoar a matéria-prima Parte da preocupação deste produtor transmontano é providenciar emprego para jovens qualificados da região e combater assim o envelhecimento e consequente despolvamento da terra que o viu crescer Todos os jovens que trabalham aqui são jovens licenciados são jovens que saem do ensino superior onde aqui é o primeiro emprego que eles têm onde eles dão formação onde eles se adaptam com facilidade porque eu tenho tempo e tenho entre aspas paciência para lhes poder transmitir todos os conhecimentos que eu aprendi ao longo da minha vida profissional e esta empresa a média de idades está na ordem abaixo dos 30 anos Rogério Santos gera um investimento de 5 milhões de euros financiados a fundo perdido por dinheiros europeus em apenas 35% um risco que diz ter já valido a pena Quem não arrisca não petisca é assim todo o empenho e a dedicação é traduzida num sucesso da empresa e as empresas só são válidas e só têm valor pelas pessoas que trabalham nessas empresas Esta adega única no setor em Carrazeira de Anciens faz também vinho do Porto para algumas das maiores marcas nacionais para além de 3 marcas próprias de vinho o volume de negócios aproxima-se dos 4 milhões de euros anuais Em Portugal uma centena de pessoas transforma o panorâmico de Monsanto um dos miradouros de Lisboa no recinto do Festival Iminente O festival arrancou na passada quinta-feira e junta música e arte como foco na diversidade e identidade O panorâmico de Monsanto um dos miradouros de Lisboa prepara-se para receber a quarta edição do Festival Iminente que arranca esta quinta-feira Basicamente o Festival Iminente é de música e de arte por excelência mas temos performance aconteceu ao longo dos 4 dias durante os 4 dias nós iniciamos com umas conferências nós temos um espaço para debate organizado pelo gerador e por fumaça por isso todos os dias nós iniciamos com esse espaço de debate para as pessoas depois temos o skate nós conseguimos no mesmo espaço ter todas estas subculturas presentes temos b-boyings temos performance temos várias coisas estilos foi um foco desta curadoria a nível musical por parte do Alexandre Farto foi diversidade por isso temos vários estilos ao longo dos 4 dias Alexandre Farto conhecido como Vils é um dos mentores do festival e este ano será um dos responsáveis pela curadoria musical o cartaz inclui nomes como o norte-americano Coman a cabo-verdiana Mayra Andrade a brasileira Linda Quebrada ou o português Papiano e se a temática da música é a identidade a arte vai focar-se na diversidade e cada artista é convidado a expressar-se livremente temos várias peças ao longo do espaço temos uma peça do Vils da Ana Aragão cada um tem a sua temática e o intuito é sempre irmos acrescentando conteúdo ao espaço há sempre pinturas que ficaram de uma edição para a outra e este ano vamos voltar a deixar algumas peças no espaço O Parque Florestal de Monsanto e o acesso ao local é vedado a automóveis em alternativa a organização estabeleceu à semelhança do ano passado parcerias com a Carris que garante transporte gratuito aos portadores de bilhete a partir de Sete Rios e do Polo Universitário da Ajuda e com a plataforma de transporte Uber mas há novidades Introduzimos o sistema cashless por isso as pessoas à chegada do festival podem carregar um cartão e depois tudo que é consumível pagam com esse cartão o que sobra desse cartão podem trocar como uma bebida como uma cerveja como uma água ou então nós vamos doar à associação Passa a Sabe é uma associação que nasceu no bairro do Rio que fazem vários projetos culturais com isso todo o dinheiro restante que vamos doar nessa associação No Eminente que se manterá em Monsanto até 2020 não há passos só bilhetes diários que custam 15 euros os bilhetes para sexta-feira e sábado esgotaram mas a organização guardou 100 que estarão à venda na quarta-feira na galeria Underdogs a partir das 12 horas Foi inaugurada no Martim Moniz uma estátua de 4 metros que representa o Revolta é o vômito de um peixe de um esgoto de Lisboa e representa o enjô do mar com o plástico depositado nas suas águas O objetivo é chamar a atenção para a importância da sustentabilidade para isso a associação Zero Waste Lab Lixo Zero Moraria usa a arte na moraria foi colocada uma estátua de 4 metros de altura construída com materiais descartáveis A Zero Waste Lab é uma associação dedicada ao movimento de lixo zero e portanto há atividades com impacto positivo no meio ambiente com uma preocupação de focar em muitas atividades de sensibilização e foi nesse sentido que fizemos este projeto do BIP-ZIP financiado pela Câmara Municipal de Lisboa em colaboração com muitas outras associações aqui do terreno a Cozinha Popular da Moraria a Associação Renovar a Moraria o Centro de Inovação da Moraria o Movimento de Portugal se bem são várias mas e muitas se juntaram a Junta de Freguesia também se juntou convidámos estes dois artistas criativos o Nuno Saraiva e a Mandalena Martins para darem corpo àquilo que foi o resultado de um ano de projeto aqui na Moraria onde pilotámos algumas soluções de lixo zero para a comunidade Na concessão de peça na Concessão da Peça junto à Capela de Nossa Senhora da Saúde foram reunidas mais de 100 mil beatas e outro material de plástico em mais de 30 ações na Moraria com cerca de 700 participantes tudo reunido permitiu criar a Revolta foi muito lixo que trouxemos para aqui parte de algumas garrafas que aqui estão já vinham até de outros movimentos como a Brigada do Mar que entregou à empresa Lindo Serviço que fez a produção A construção da peça de arte obedeceu a um propósito bem definido O principal neste tipo de peças é passar a mensagem esse sempre foi o foco e construí-la de forma que as pessoas entendessem que esta peça é um congelar de um momento de um peixe que viajou pelos esgotos a tampa de um esgoto saltou e ele despejou este vómito enjoado às vezes é difícil porque o processo de construção é muito complexo nós vimos esta peça aqui pronta mas foi uma epopeia foi mesmo muito complexa A Associação Sem Fins Lucrativos Zero Waste Lab Lixo Zero Moraria tem organizado diversas atividades na moraria Os moradores foram abordados em fóruns ações de sensibilização e discussão comunitária para uma responsabilidade partilhada na proteção dos recursos naturais Foram as informações dadas nesta edição não se esqueça de acompanhar o programa Cepalpenas IEMEN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora Até a próxima Música 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 Música